Eles dizem que são espirituais, mas se pedam a tudo o que vê, interpretam a Bíblia de forma literal. Então ele acha que ele viu o novo céu e nova terra, na linguagem do crente é o que? Uma terra é cosmos. Então ele acha que eles estão vendo um novo planeta terra, porque a Bíblia diz que ele viu o novo céu e nova terra. Então Deus vai fazer um novo céu, este céu que Deus fez, Deus vai desfazer, me contos reteté balabaxúria, né? Que Deus então, manto, vai fazer um novo céu e isso tudo vai pegar fogo e vai vir do céu uma nova Jerusalém, Deus vai fazer uma nova terra. Isso é o que se prega a teologia, os mestres da igreja. Só que novo céu e nova terra, quer dizer um novo pacto, uma nova aliança. Porque novo céu e nova terra, dizia, diz respeito, a nova dispensação que viria. Enquanto o templo em Jerusalém estivesse de pé, os pactos estavam cruzando. Deixe-lhe dizer que nós vamos avançar já já. Na cruz do Calvário, Cristo pôs fim à lei, Romanos 10,4. Mas isso foi a nível espiritual. Porque juridicamente, fisicamente, a lei ainda prevalecia. Por quê? Porque o templo estava de pé lá em Jerusalém. E o que que acontecia? Os pactos estavam se cruzando. Fim da lei de forma espiritual. Os sacrifícios e abruções já não surtiam efeito espiritual. Mas ainda tinha o sacerdócio no templo. Eles ainda iam para o templo. O templo de pé estava, então, a maior representação da lei e o templo. A veneração estava de pé. Então, enquanto a lei não passasse, não viria, de fato e de verdade, o reino estabelecido por Cristo. Era preciso o quê? Colocar fim à lei jurídica. Acabar com o templo. Acabando o templo, não tinha sacerdote. Não tinha dízimo. Não tinha mais sacrifício. E qual era o pacto que iria reinar absolutamente? A graça. Que era o novo céu e a nova...